Se você está conseguindo usar o destino definido da Uber, eu vou te ensinar o porquê. O aplicativo está offline, vou clicar aqui na lupinha. Está vendo aqui escrito, não está filtrando viagens? Você clica em OK, para ficar filtrando viagens. Aí depois você seleciona o seu destino. Agora sim, está com o filtro de destino ativado, percebeu? Então, se você selecionar o destino e não clicar aqui, não está filtrando viagens, percebeu? E aí na hora que você seleciona, ele vai aparecer a informação aqui embaixo. Filtro de destino desativado. Por mais que você vai aqui e clique em ativado, continua desativado. Porque aqui está aparecendo só o X, está vendo? Agora, se você tirar, colocar o destino, ativar aqui, selecionar e colocar aqui, ok? Agora sim, vai aparecer filtro de destino desativado. E aqui, perceba que está diferente, está vendo? Não está mais aquele X, porque você tem que excluir, percebeu? Então, você precisa ativar o filtro de viagens para poder, de fato, estar com o destino ativado. Mas precisa ativar o filtro antes de pôr o destino, não depois. Valeu? Forte abraço.